Então chegou o dia de fazer a review do Xiaomi Mi Note 3 Isso se eu conseguir segurar ele na minha mão HostGator, o seu site sempre no ar e pelo melhor custo-benefício Ok, eu não vou gastar muito do seu tempo Então se você veio aqui pela conclusão e já estava pensando até em pular direto para o final do vídeo Eu vou poupar o seu esforço O celular é muito bom Ah, mas é claro, você conhece as reviews aqui do canal Nada é perfeito e nós gostamos de passar a você todas as informações que são relevantes Antes de você se decidir em comprar o produto ou não Então eu sugiro também para você conferir o vídeo de unboxing do Xiaomi Mi Note 3 Ele vai servir para complementar essa review que você está começando a ver agora O celular é bom Na verdade ele é muito bom mesmo Com o Snapdragon 660, octa-code 2.2 GHz, 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento Eu me arrisco a dizer que ele é capaz de rodar absolutamente tudo o que há na Google Play Mas apesar de um bom processador ser importante, um celular não é feito só disso Câmera, som, tela, bateria são alguns dos itens que são importantes para as pessoas No caso do Mi Note 3 podemos dizer que todos os itens são bons Mas nem todos são excelentes Então assumindo que todos os itens são bons Eu vou tentar encontrar alguns defeitos aqui no aparelho Que cabe a você pensar o quanto esses pontos negativos te afetam Combinado? A tela, por exemplo, tem 5.5 polegadas e a Full HD 1920x1080 O que numa tela desse tamanho funciona muito bem Trazendo uma boa qualidade O Xiaomi Mi Max, o celular que eu usava antes do Mi Note 3 Tem praticamente uma polegada a mais e a mesma resolução E se você pegar os dois e colocar eles lado a lado É perceptível o quanto uma densidade de pixels maior Pode fazer diferença na hora de você assistir o seu seriado Ou o seu filme favorito O defeito é, nesse caso, se você gostar de telas gigantes Então definitivamente o Mi Note 3 não é pra você Ele tem uma tela bem comum, assim, e boa pra você pegar na sua mão Eu sei, esse não é um grande contra, né? Se a gente for parar pra pensar Então eu vou me esforçar um pouco mais no próximo item Vamos ver Bom, a câmera Câmera é um bom item pra gente conversar A Xiaomi tem a fama de entregar câmeras ok pros consumidores Pra mim a melhor que eu pude usar até hoje Foi a do OnePlus 5T Não foi nem da Xiaomi E nós temos uma review, inclusive, dele aqui no canal É notável a falta de qualidade quando a gente compara a câmera, por exemplo, do Mi Note 3 Com a do OnePlus 5T Mesmo ele sendo consideravelmente mais caro do que esse aparelho No caso do Mi Note 3 Digamos que as câmeras Porque sim, são duas câmeras, né? Câmeras no plural, realmente Duas câmeras na parte traseira E uma câmera na parte frontal Elas não lidam bem com baixa luminosidade O aplicativo padrão que você usa pras câmeras até possui um modo avançado Que permite que você regule a ISO O balanço de branco e coisas desse tipo O que pode tornar o resultado melhor Mas definitivamente não o torna um resultado excelente Pra fotografias você ainda tem vários modos legais, inclusive, com esse aplicativo Como o modo retrato, por exemplo Que você pode usar as duas câmeras da parte traseira Pra criar uma noção de profundidade E desfocar o fundo dos objetos em destaque na cena Com um pouco de prática dá pra fazer umas fotografias bem boas desse jeito Mas o resultado, de novo, não é tão bom quanto o que eu tive lá com o OnePlus Que foi o que se mostrou pra mim um dos melhores smartphones nesse sentido Inclusive, se você tá ficando curioso a respeito dessa qualidade Confira o vídeo sobre o OnePlus que a gente fez Fica o convite aqui pra você Se você quiser ver mais fotos feitas com esse Mi Note 3 É só você acessar o meu Instagram Tá o endereço aparecendo aqui na tela Praticamente as fotos dos últimos meses Todas as fotos dos últimos meses, praticamente, eu diria Foram feitas com ele Então lá você pode julgar o quão bom ele pode ser A câmera frontal responsável pelas suas selfies Possui uma qualidade superior quando o assunto é lidar com locais menos iluminados Curiosamente até E possui aquela ferramenta mágica da Xiaomi pra deixar você mais bonito e bem mais fake, né? Se a gente for ver Com uma ferramenta até pra deixar você com o rosto mais fino E que até também consegue deixar você com os olhos mais grandes, mais abertos O que talvez faça mais sentido com o público chinês, afinal de contas, né? Enfim, sobre vídeos, a câmera traseira consegue gravar até em 4K Uma resolução bem considerável pro smartphone desse preço E a frontal consegue filmar em Full HD O que é um preset bem decente, se a gente for avaliar No entanto, mais uma vez o problema fica por conta do sensor da câmera Que não sabe lidar muito bem com baixa luminosidade Isso realmente prejudica as suas filmagens E como você pode ouvir a qualidade do som, não é lá essas coisas Você ainda vai ter, claro, os modos slow motion e time lapse Pra dar uma brincada e fazer algumas cenas bem interessantes Querendo ou não, uma grande parte importante do vídeo é o áudio dele Um grande contra desse smartphone é a captação de som pro vídeo Que é bem ruim Se você tava pensando em usar o Mi Note 3, quem sabe pra começar o seu novo canal no YouTube A sua próxima compra provavelmente vai ter que ser o microfone O que é esquisito, já que a gravação de som Ou seja, só de som, não de som com vídeo Funciona bem melhor nele Outro ponto importante, sem dúvida, é a bateria São 3.500 mAh de bateria O que é bem decente, apesar de existirem hoje aparelhos do mercado mais generosos Quando o assunto é bateria No unboxing do Mi Note 3, eu lembro que eu até comentei que eu tava preocupado com a duração da bateria Mas isso era só porque eu tava saindo de um smartphone que tinha mais de 5.000 mAh de bateria Eu tava acostumado com praticamente um power bank no meu bolso Mas felizmente a minha preocupação foi injustificada Porque recentemente eu fiz uma viagem de 10 horas pra ministrar uma palestra no Paraná E saindo de casa com a bateria até bem próxima do 100% Eu usei um fone de ouvido Bluetooth o tempo todo Assim como a internet também E a tela num brilho moderado Vendo vídeos na Netflix e ouvindo músicas no Spotify E cheguei ao meu destino até com um pouco menos de 50% da bateria O que foi bem surpreendente E também foi uma prova pra mim definitiva de que ele possui uma boa gestão de bateria Então mesmo tendo uma miliamperagem menor Mesmo tendo a bateria uma capacidade menor do que o outro smartphone que eu tava acostumado Isso não se mostrou um problema Mesmo assim, se você é o tipo de pessoa que não quer mais saber de baterias com menos de 4.000 mAh Isso não piora, a longevidade é algo muito importante pra você Talvez esse não seja o melhor smartphone possível nesse segmento Mas sem dúvida ele vai te atender Você vai conseguir passar o dia todo longe da tomada Em um uso de moderado pra alto até mesmo Claro que um powerbank é sempre bem-vindo aí Caso você precise de um na mochila Convido você a ver o vídeo a respeito do powerbank da Blitzwolf que a gente tem aqui no canal E graças a Apple esse modelo aqui também não tem aquela entrada tradicional de fone de ouvido Então pra usar o seu fone com fio preferido Vai ser necessário usar o adaptador que felizmente já vem junto com a caixinha aqui do Mi Note 3 Só que utilizar ele te impede de ouvir música e carregar o aparelho ao mesmo tempo Ao menos sem um dongle né Você vai precisar carregar um treco aqui embaixo Pra você poder usar as duas coisas ao mesmo tempo Ou então claro partir pros fones via Bluetooth Inclusive ele não vem com fones de ouvido na caixa O que vem se tornando também cada vez mais comum E falando em fones Bluetooth Eu fiz o unboxing recentemente do Edifier E as pessoas estão pedindo bastante a respeito da review final dele Foi esse o fone inclusive que eu usei nessa viagem que eu mencionei agora há pouco Então fica tranquilo que logo deve sair a review aí do Edifier também Um fone de ouvido realmente é muito legal Se você quiser ver o unboxing dele tem o link aqui na descrição Mas voltando ao Mi Note 3 vem a parte aí que dá título a esse vídeo até Você até pode achar que eu tô exagerando Ou que eu até sou um complexo idiota que não tem coordenação motora Mas... Obrigado A verdade é que eu nunca derrubei tanto assim um celular na minha vida Talvez por ele ser muito leve Afinal são cerca de 160 gramas apenas E ser menor do que eu tava acostumado Mas eu deixei ele escorregar muito da minha mão Sabe? Igual quando você segura um sabonete molhado E aconteceu muitas e muitas vezes A parte traseira do Xiaomi Mi Note 3 é um black piano O que é muito bom pra deixar suas digitais Caso você precise delas inclusive em algum momento Assim como um monte de riscos infelizmente E essa parte traseira acabou não resistindo aos tombos E acabou trincando E cara é triste né Mas quando isso aconteceu Esse trinco aí na parte de trás Eu fiquei tipo... Sabe aquele episódio do pica-pau? Em todos esses anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Todos esses anos nessa indústria vital É a primeira vez que isso me acontece Eu sempre fui muito cuidadoso com os meus celulares E pela primeira vez Eu tive que usar capinha em um deles Pra proteger ele de mim mesmo E também do chão né Claro Pode ter de fato um pouco de imperícia da minha parte Eu não tô negando isso Mas realmente a fineza do smartphone Com os seus cantos arredondados E o corpo completamente liso Favoreceram um pouco Com certeza essas mini tragédias Que aconteceram com o coitado Mas olhando pelo lado bom Pelo menos a capinha já vem com ele na caixa também Foi só colocar e tentar se acostumar A utilizar algo que eu não fazia em anos Até me atrapalhava pra colocar no bolso Eu ia colocar a capinha assim Ela se separava Ficava assim Enfim né Pra falar sobre os itens restantes do smartphone Apesar do som não ser excelente Ele certamente é muito bom Mas atenção que eu estou falando Do som dos alto-falantes Não do som via fone de ouvido São bons o suficiente Pra você ver os seus vídeos Ou ouvir músicas Mas se você for aquele cara audiófilo Provavelmente você vai encontrar Inclusive melhores opções no mercado Quanto a isso Outro recurso que vale a pena fazer um breve comentário É o leitor de digitais Ele fica na parte frontal do aparelho E também funciona com o botão home no Android O desbloqueio é feito de forma instantânea E se comporta bem com dedos engordurados ou molhados Realmente você não vai ter problema Com esse sensor aí no seu smartphone Por último Mas não menos importante O Android utilizado atualmente no Xiaomi Mi Note 3 É o Android 7.1.1 Mas a interface é diferenciada A gente sabe Nos smartphones da Xiaomi Nós temos a famosa MIUI Que traz pra você uma experiência Bem diferenciada Em relação ao Android Um pouco mais puro Lembrando, na minha opinião Até mesmo o workflow de um iPhone Do iOS Mas com vários detalhes interessantes A mais, inclusive Como eu já mostrei em outros vídeos Aqui do canal Que eu vou colocar aqui na descrição Pra você conferir A MIUI está atualmente na versão 9.6.2.0 No Mi Note 3 No momento em que eu faço esse vídeo Atualmente esse aparelho Tá saindo por R$ 2.000 Na GearBest Você pode conferir um pouco mais Sobre ele no link Que tá aqui na descrição A nossa review fica por aqui Mas é agora que a sua participação começa Se você curtiu o vídeo Não esqueça de deixar o seu like E comentar o que você achou do smartphone Você compraria um Mi Note 3? Achou o preço justo? Deixe seu comentário aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Valeu e falou!